Não, gente, olha, eu tô em Nova York, tô no meio da rua, pera, e ali, ó, é um negócio que é um tipo um, vou explicar pra vocês, é um negócio de maconha, você pode comprar tudo aqui, para. Gente, tô falando sério, eu acho que aqui vende, eu acho, eu não sei, eu vou descobrir, pera. Gente, eu tô chocada, eu tô chocada, vocês não estão entendendo, aqui é o seguinte, você compra, você compra bala de maconha, você compra, tô chocada, eu tô parecendo uma louca, né, andando por Nova York falando isso. Não, assim, na boa, tá tudo certo, mas no meio da rua vende tudo, a gente parece que tá em Amsterdam, é isso? Não, eu não gosto de emitir opinião sobre assunto polêmico, então ninguém vai falar que eu emiti nenhuma opinião, mas eu só tô retratando que tá vendendo balinha de maconha no meio da rua de Nova York e também chocolate, brownie, tipo animado, né? Todo mundo sabe que eu tô aqui fazendo a mudança do meu filho que tá mandando pra cá, tô quase morrendo, ai, eu vou chorar, meu Deus, eu vou chorar, juro, rola o desespero.